Dicas para iniciantes no Blogs Fruits Pra ir pro segundo oceano, você precisa jogar uma fruta mítica no mar Nunca up pontos em soco, porque você vai ficar mais pesado e não vai ter estamina pra se movimentar Não use frutas loguias, porque com elas os NPCs vão te dar o dobro de dano Nunca use a light pra se movimentar, ela é a fruta mais lenta do jogo Ah, e não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal